Olá, hoje, dadas as duas formas, a primeira lei de ouro, a primeira potência, no nosso exercício, devemos demonstrar que a potência pode ser específica, vamos fazer essa demonstração, primeiro passo, vamos isolar a corrente elétrica na primeira equação, então vai ficar sobre I igual a V sobre L, segundo passo, vamos substituir esse resultado na equação 2, este resultado, vou substituir aqui, na equação 2, o que nós encontramos, I igual a V sobre L, no lugar do I, vamos escrever V sobre L, vai ficar dessa maneira, P é igual a V, vezes V sobre L, potência é igual a V, vezes V sobre L, e vamos chegar ao resultado final, V vezes V, é um quadrado sobre L.